Olá, sejam bem-vindos ao canal Bengala do Conhecimento, um canal para você que enxerga a vida de uma forma diferente. Hoje nós temos aqui uma presença ilustre, ela que é mestre em literatura e crítica literária e doutoranda em estudos literários. Kelly Fantini, seja bem-vinda ao canal Bengala do Conhecimento. Muito obrigada, Alex. Estou muito honrada de estar aqui e de ser a convidada número um do seu canal. Com certeza. Eu gostaria de falar que é muito bom vê-la por aqui, mas como vê, está difícil ultimamente, é muito bom tê-la aqui no nosso canal. E Kelly, de onde veio essa paixão por literatura? Na verdade, acho que desde muito criança eu sempre gostei muito de ler. A minha irmã, eu tenho uma irmã que é seis anos mais velha e ela já gostava muito de ler. Então, como eu queria imitá-la, eu queria fazer o que ela fazia, eu gostava de... Então, ela lia, eu gostava de saber o que estava lendo, eu gostava de ler os livros que ela lia, embora a diferença de idade era grande, mas desde pequeno eu sempre gostei. E aí, conforme eu fui ficando mais velha, eu fui me interessando pelos livros da literatura em geral. Que bacana, perfeito. E Kelly, tem muitos deficientes aí que estamos assistindo que são apaixonados por literatura, gostam de ler ou escrever. Na literatura, há algum escritor deficiente? Olha, primeiro que assim, quando a gente fala em literatura, a gente está falando de uma arte em que tudo é possível. Então, assim, além dos deficientes, acho que as pessoas apaixonadas pela literatura, a gente se apaixona por um mundo diferente do nosso, ou igual ao nosso, mas aquela representação, ela é um mundo além. Então, quando a gente fala da questão dos deficientes, ali a gente pode saber o que isso é na literatura. E a gente tem, né, a gente tem muitos artistas deficientes, que aí a gente também pensar nessa questão que a deficiência, ela não impede a veia artística. A gente tem, a gente pensar, por exemplo, nos pintores, o Aleijadinho, que tinha, inclusive, esse apelido, que hoje a gente pode considerar muito pejorativo, mas que realmente dá um pouco mais de trabalho para pintar e fazer as esculturas que ele fazia, mas não impedia, né? É porque ele tinha os músculos atrofiados, os dedos, né, atrofiados, então ele amarrava o material para fazer a escultura. Então, assim, a deficiência, ela pode fazer com que a arte, o processo seja um pouco mais difícil do que quem não é, mas não impede. E na literatura, a mesma coisa. Então, quando a gente vai falar dos escritores, vamos pensar que é um pouco mais a minha praia, a gente tem, por exemplo, o Jorge Luiz Borges, que é um escritor argentino que era cego, né, pensando na sua deficiência e na dele, e ele fala que ele começou a perder a visão desde o momento que ele começou a enxergar, né? Então, quando ele, ele já foi perdendo, mas aos 55 anos ele perdeu a visão completa, mas ele editava. Poxa, vida, que bacana, né? Ele editava os últimos livros dele, já com a cegueira muito avançada, que era uma cegueira do pai, né, o avô também era cego, e ele fala, então ele tinha alguém que escrevia para ele. Então, assim, a imaginação que ele tinha na cabeça não mudava, ele só não conseguia ver, hoje tem, né, eu não sei, a questão das máquinas e tudo mais, mas ele precisava de alguém para escrever. Com certeza, hoje há muitos aplicativos que nos auxiliam aí, tanto com a leitura, né, então eu, por exemplo, eu utilizo um aplicativo que ele lê para mim, qualquer artigo, seja em PDF ou Word, e softwares, computadores, que nos auxiliam muito, né? E essa questão da literatura, assim, quando a gente fala em literatura, principalmente o senso comum pensa em poemas, em poesia, isso é algo que requer, ali, prática, no sentido de ter uma teoria, ou é mais do sentimento da pessoa? Ah, isso é uma questão, assim, complexa, né, mas, na verdade, a arte em si, ela, não vamos falar de uma teoria, mas a arte em si, ela não é abstrata no sentido de que eu sinto e isso aparece, tem toda uma técnica, né, então, assim, o escrever, uma poesia, que ela é um texto mais curto, mas não é um texto simples, né, assim, ela tem muita coisa, numa poesia eu tenho muita coisa que eu, né, em poucas palavras, um romance, 600 páginas, não é escrever 600 páginas, não é escrever, não é só contar uma história em 600 páginas, é a maneira como eu vou colocar aqui o livro, é o que difere a literatura em si, né, de um texto escrito, né, nem todo texto escrito é literário, então, quando a gente tá falando da literatura em si, eu tô falando de uma arte, e a arte, ela é todo um processo, e, às vezes, assim, há alguns escritores mais consagrados, que escreveram bastante, alguns livros são muito bons, outros livros nem tanto, ou, então, a gente começa a perceber, quando a gente acompanha muito o escritor, um livro de começo de carreira, depois o escritor mais, ele já tá mais engajado com a arte, assim, já tá mais íntimo, o livro já tem um outro viés, assim, isso é bacana, porque as pessoas entenderem, que não é simplesmente ter um gosto, ah, eu gosto de escrever, eu gosto de ler, requer ali um estudo, né, requer ali, então, você que gosta de ler, fala, poxa, eu queria tanto expor as minhas ideias, mas, tem que ter aqui um estudo, né? Tem, tem, eu acho que, assim, a gente não limar o desejo de escrever, porque, senão, a gente fica muito assim, ah, mas só tem que ser muito erudito, não, tem, assim, as pessoas, tem muitos alunos que vêm escrever, que escrevem poemas, que escrevem letras de música, que vêm mostrar, ou, então, nas aulas de redação, às vezes, eu pego uns textos que eu penso, assim, nossa, aqui, temos um escritor, né, mas, aí, depois, vai lapidando com o tempo, então, não só a gente, também, pensar, assim, ah, mas tem que ter uma técnica, não, calma, comece a escrever, e escrever é uma maneira de colocar pra fora o que se sente, também, né, então, a gente vai colocando tudo pra fora, e, depois, assim, acho que, com o tempo, não existe um bom escritor que não é um bom leitor, e, uma das maneiras da gente escrever bem, é ler bem, né, então, ler bons escritores, ler direito, né, ler bem, e, aí, isso ajuda muito a ser um bom escritor. Tem uma frase, se não me engano, do Mantelo Lobato, né, que fala que, quem não lê, mal ouve, mal fale, mal vê, eu, sempre lia, sempre gostei de ler, né, hoje, pra ler altidógio, tá mais difícil, mas, eu sempre, quando eu tinha condições de ler um livro ali, e, folheá-lo, eu, sempre gostei de ler, né, às vezes, os alunos batem, mas, isso é de exatas, mas, é, eu acho que a leitura é algo extremamente importante, se, hoje, eu tenho uma certa facilidade em lidar com as pessoas, falar em público, é devido a essa leitura aí, que foi cativada em mim, né, dos meus professores, ali no ensino fundamental, no ensino médio, e, em particular, eu gosto muito do Manuel Bandeira, que é ele, eu me identifico, inclusive, com alguns poemas dele, e, salvo engano, ele teve um problema com tuberculose, né, na sua infância, e, tem um poema dele, Pneumotórix, que ele fala, né, a vida inteira que poderia ter sido, que não foi, é, você acha que, essa questão da tuberculose, influenciou o Manuel Bandeira, na forma dele escrever, na vida dele? Sim, demais, é, o Bandeira, também, é um dos meus preferidos, né, o Bandeira é um poeta pernambucano, e, do, do, da questão do modernismo brasileiro, e ele, o Bandeira, ele foi diagnosticado muito jovem com tuberculose, numa época em que a tuberculose era uma sentença de morte, então, assim, ele ficou marcado, então, além, e uma doença altamente contagiosa, então, assim, quem se relacionaria com, na, que se chamavam de tísico, né, os tuberculose, as pessoas tinham tuberculose, então, assim, ele, e, além disso, era uma doença que fragilizava muito, né, então, ele, ele tinha deficiências no sentido, assim, tanto que tem o passar, que ele fala, como tomaria, tomarei banho de mar, andarei de bicicleta, subirei em burro bravo, tudo que ele não consegue fazer, por conta da doença, então, esse diagnóstico da tuberculose, foi uma sentença de morte, ele tinha dias contados, só que ele viveu mais de 80 anos. Isso é muito interessante, né, Gabi? E isso apareceu na obra dele. Porque, quando alguém, né, passa a ter uma deficiência, né, isso não significa o fim, né? Não. Ele conviveu com a tuberculose, ele superou aquilo, e, eu acho que ele até lidava muito bem, né, com essa questão, né? É, ele transformou a angústia dele, porque você ser diagnosticado, assim, a princípio gera uma angústia, ele transformou a angústia em arte, né, então, isso é claramente apresentado na arte dele. O Borges mesmo, o argentino que eu disse, o Borges diz que a cegueira não é uma noite. Falo, né, tipo, como se a pessoa vivesse na noite no escuro. Não é isso, não é uma sentença de que você vai viver na escuridão. O que é viver na escuridão? O que são as trevas? É tudo muito subjetivo. É muito mais a maneira como a gente encara as situações do que com um diagnóstico. por exemplo, um livro que eu amo, que eu adoro, é o Feliz Ano Velho. Eu até trouxe pra você ver, é, do Marcelo Rubens Paiva, né, pro pessoal ver. É, o Marcelo Rubens Paiva foi quem, foi por ele, assim, eu tinha 12 anos, foi por conta desse livro que eu decidi que eu queria estudar literatura. É só interessante. A minha irmã, lia também, né, a minha irmã, de novo, leu esse livro, e tinha esse livro, tava lá em casa, eu fui ler com 12 anos. Eu nem sabia do que se tratava, então se chama Feliz Ano Velho, que vai falar a vida do Marcelo Rubens Paiva. Marcelo Rubens Paiva, com 19 anos, ele era estudante da Unicamp. Primeiro que a história do Marcelo, ele, o pai dele sumiu, foi preso, torturado, morto durante o regime militar, que era o dinheiro do Rubens Paiva, então, a vida deles mudou completamente, e aí, ele entra na Unicamp, vai fazer engenharia na Unicamp, e um dos churrascos de dezembro, assim, fim de ano, fim de semestre na faculdade, né, ele tava embriagado, e aí, ele pula no rio, raso, e aí, ele tem um acidente gravíssimo, não sei em qual das vértebras, assim, e ele fica numa cadeira de rodas, com 19 anos, né, então, ele se vê numa cama de hospital, e como eu falei, em dezembro, fim de ano, e aí, por isso que é Feliz Ano Velho, porque ele diz aqui no, posso ler um trecho? por favor, tem um trecho que ele tá no hospital, e que ele tá escutando os fogos, é aqui em São Paulo, né, no hospital aqui em São Paulo, ele tá escutando os fogos de 31 de dezembro, e as pessoas dizendo adeus ano velho, feliz ano novo, e ele diz assim, não tinha o mínimo sentido, as lágrimas rolaram, chorei sozinho, ninguém poderia imaginar o que eu estava passando, nada fazia sentido, todos sofriam comigo, e davam força, me ajudavam, mas era eu que estava ali deitado, e era eu que estava desejando minha própria morte, mas nem disso eu era capaz, não havia meio de largar aquela situação, tinha que sofrer, tinha que estar só, tão só que até meu corpo me abandonaram, comigo só estava uma parte de olhos, nariz, ouvido e boca, feliz ano velho, adeus ano novo, então é feliz ano velho, porque era no ano velho que ele era feliz, e essa é a atuada nesse começo do livro, que ele fala, até pra toçar a cabeça, ele precisava chamar o enfermeiro, porque ele não se mexia, mas o livro ele vai andando, assim, de um jeito que, eu acho que é só o Bach, né, de quando você tem o diagnóstico, e é muito interessante, depois o Marcelo, ele vive a vida, hoje ele vive a vida, assim, muito bem, e essa ideia, de que ele era feliz antes, agora não é mais, acabou, assim, então tem episódios, uma coisa que me incomoda, um pouco no livro, é que ele é muito corintiano, e aí, então tem episódios, que levam ele na cadeira de rodas, no Pacaembu, ou Corinthians e tal, e o Marcelo, assim, a partir disso, do acidente, ele se torna escritor, ele abandona a engenharia de vez, então assim, a deficiência, fez ele chegar ao outro lado da vida, então ele tem muitos livros publicados, ele é um escritor com excelência, e esse livro, ele tem uma história engraçada, que ele está autografado, porque uma amiga minha, ela descobriu, que ela passou apaixonada, assim, você me conhece, quando eu gosto, eu gosto muito, com aquela paixão, assim, e ela descobriu, que uma menina do trabalho dela, morava no prédio dele, aí viu ele na piscina, ela, que é o Marcelo Rubens Parve, está na piscina do prédio da minha amiga, aí ela comprou o livro, deixou na portaria, ele fez a amiga deixar na portaria, para ele assinar o livro para mim, né, então assim, é um caso de alguém que fez a deficiência, a partir daquela, daquele fato, ele fez, ele mudou o rumo da vida dele, hoje ele escreve no Cidadão, ele publica vários livros, inclusive ele publicou um recentemente, então, a vida não para, a partir da deficiência. e o que é bem surpreendente, que ele não só superou a deficiência, mas como te inspirou também, né, você é basicamente uma doutora em literatura, e foi influenciada por um deficiente, né, então, você, que é um deficiente, você pode, e com certeza inspira muitas pessoas, e essa é a ideia desse canal, é mostrar que você tem potencial, e que muitas pessoas podem ser influenciadas, assim como a Kelly foi influenciada pelo Marcelo, assim, na carreira dela, você também pode influenciar muitas pessoas, e eu tenho certeza disso. E Kelly, é, essa questão, né, da deficiência, ela mexe muito com o nosso sentimento, né, eu falo por mim, quando você recebe um diagnóstico, é difícil, assim, o início, né, até inclusive eu quero, futuramente aí, fazer alguns vídeos, falando da minha história, então você que não conhece a minha história, em breve eu farei esses vídeos, porque não é algo fácil, e mexe muito com o sentimento da pessoa, e você acha que, o escrever, o ler um livro, ajuda o deficiente a externalizar, aquilo que ele está sentindo? Olha, é, eu acredito que sim, mas eu não, assim, quero roubar o lugar de fala, né, falar pelos deficientes, como, mas a literatura cura, né, a arte cura, cura no sentido emocional mesmo, como eu falei do Marcelo, uma outra curiosidade, a gente sai todo ano no mesmo bloco de carnaval, que é o Acadêmicos do Baixo Augusto, aliás, estão convidados, para esse ano, é um bloco que sai, mas assim, com milhões de pessoas, é um bloco super grande, e o Marcelo, ele é o porta-bandeira, então ele vai na cadeira de rodas, carregando a bandeira do bloco, então assim, como, eu estou lá, e ele também, e está todo mundo curtindo o carnaval do mesmo jeito, então assim, eu acho que tem algumas limitações, as pessoas encararem a deficiência como uma limitação, mas quando eu vejo ele lá, a gente curtir no mesmo bloco, né, a mesma, a mesma festa, e está tudo bem para todo mundo, né, então, eu acho que, que encarar, entender que algumas coisas, eu acho que você, as pessoas vão fazer diferentes, porque algumas, a gente tem, vocês têm algumas limitações, mas, não, não que você precise parar, então, se eu gosto de carnaval, agora tenho uma deficiência, eu não vou mais curtir o carnaval, acho que não é por aí, e eu acho que a arte, ela cura, né, o Ferreira Goulart tem uma frase que eu amo, que o Ferreira Goulart diz que a arte existe, porque a vida não basta, a vida por si só, seria insuportável, se a gente não tivesse a arte, eu, isso eu falo por mim, que a literatura é o meu lugar, assim, eu não escrevo, não escrevo bem, até falar isso, uma pessoa corrige redações, que trata de textos, mas sempre que eu me deparo com um texto meu, eu falo, gente, que vergonha, mas, ler o livro, estar, a literatura, o cinema, elas fazem muito parte, desse processo de cura, que a gente leva para a vida, então, eu acho que assim, a questão da deficiência, você não vai, é, curar da sua deficiência, com a arte, mas você vai conhecer um outro mundo, você vai entrar num outro mundo, que vai te aliviar, porque a gente fala da deficiência, mas acho que, todo mundo tem angústia, todo mundo tem os seus momentos, tem uma entrevista do Marcelo Rubens, sabe o que ele fala, com perdão da palavra, vou mudar uma palavra, ele fala assim, gente, eu tenho meus problemas, mas eu tenho amigos muito mais lascados na vida, né, eu sou, eu estou numa cadeira de rodas, mas eu não tenho menos problemas, ou mais problemas, que um outro amigo meu que anda, né, então eu vejo, então a vida é essa, é a gente lidar com o que a gente tem, mas a arte, com certeza, e quem produz arte, é quem escreve, quem faz música, quem toca, você toca, né, instrumento musical, você fala isso assim, melhor que eu, que é isso, é colocar na sua energia, naquela emoção, que é produzir arte, eu não consigo produzir nada de arte, até produzir, não é uma palavra muito bonita, para se usar com arte, mas eu não consigo fazer nada, então eu só aprecio, e me delicio, porque, para mim, é imprescindível, minha vida seria insuportável, se eu não tivesse arte. Eu tenho certeza aí, que você que está nos assistindo, você tem, muito talento dentro de você, é você que, talvez, não consegue conversar com as pessoas, sobre aquilo que é a tua deficiência, escreva, coloca ali no papel, escreva seus poemas, inclusive, eu gostaria que você, que é um deficiente, poxa, eu gosto de escrever, eu tenho poemas, eu tenho poesias, mande o seu poema, mande a sua poesia para nós, nós vamos publicar aí, com a sua autorização, nas nossas páginas aí, do Facebook, será um grande prazer aí, ver você, demonstrando os seus talentos, que eu acredito que, você que está nos assistindo, você tem muito talento, e muitas vezes, ele está escondido, aí, e Kelly, é, indique aí para nós um livro, esse livro, é do Marcelo Rubens, para você, deixa eu só aproximar mais uma vez, aqui da câmera, pessoal, ó, vou dar um zoom aqui, e eu vou publicar também, colocar no link abaixo, caso você queira, pesquisar mais sobre o livro, e, busque, pesquise, leia, ah, mas eu sou deficiente visual, há muitos aplicativos, que te auxiliem aí, nessa leitura, então, faça isso, ok? Espero que esse vídeo aí, tenha somado algo na tua vida, Kelly, eu quero te agradecer profundamente aí, por você ter dado crédito ao nosso canal, por você ter disponibilizado o seu tempo aí, o teu conhecimento, a compartilhar conosco aí, aquilo que você conhece dentro da literatura, e, espero vê-la aqui, ou vê-la, está aqui, mais vezes aí no nosso canal, e, é isso, Kelly, muito obrigado. Eu que agradeço, e, estou aqui, né, então, até o pessoal que, manda poesia, se quiser mandar também, eu leio, junto com a Alex, a gente lê os textos, e eu agradeço a oportunidade, Alex, e estou sempre aqui, se você precisar, se quiser me convidar de novo, o problema é que eu não paro de falar, então, a gente faz os vídeos aí, eu vou ter que editar. Isso é mal de professor, Kelly, estamos em casa. E você, eu quero agradecer, a tua audiência, e você que esteve conosco, nesse vídeo, deixa aí seus comentários, curta, compartilhe, e você que é deficiente, né, espero que nesse vídeo, você possa ter percebido, o quanto nós podemos produzir, mesmo sendo deficientes, escreva, leia, você que curte muito literatura, não deixe que a tua deficiência, paralise aquilo que são os teus gostos, os teus talentos, e te convido aí, para o próximo vídeo, no Bengala do Conhecimento, e nunca se esqueça, amor e conhecimento, devem ser compartilhados, um grande abraço, e até o próximo, Bengala do Conhecimento.